YouTube ADS, no conteúdo de hoje eu vou te mostrar como você consegue fazer campanhas dentro do YouTube para adquirir mais inscritos, mais visualizações ou até mesmo fazer a venda direta para um determinado site ou página de vendas. Eu me chamo Joacim Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e vendas online. Então se inscreve no canal totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Para você que está querendo um acompanhamento personalizado, não sabe como criar suas campanhas de tráfego pago, seja no Google, Facebook, Instagram, primeiro link da descrição, uma mentoria ao vivo e individual onde eu vou estar cara a cara com você te mostrando tudo que você precisa fazer para ter campanhas otimizadas e ter retorno o mais rápido possível. Agora vamos para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar o passo a passo de como você utilizar o YouTube ADS para aumentar a sua base de inscritos, ter mais visualizações ou até mesmo vender pelo YouTube. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso na tela do meu computador. Eu aqui já estou no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever, logo aqui abaixo tem um botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar aqui. Então o que é que você vai precisar fazer? Antes de qualquer coisa você precisa saber que para você fazer campanhas no YouTube, você precisa vincular uma conta do Google ADS ao seu YouTube, porque todas as campanhas são cobradas pelo Google ADS. Lá no Google ADS, Google Ads, você consegue adicionar um método de pagamento, pode ser através de Pix, boleto ou cartão. Eu vou deixar na descrição alguns conteúdos que vão te ajudar tanto a criar tua conta no Google ADS, como você também aprender como configurar o teu YouTube para começar a anunciar dentro do teu próprio YouTube. Então antes de qualquer coisa você precisa se atentar a isso. Então aqui já estou no meu YouTube, o que é que eu vou fazer? Você vai vir aqui na sua foto, clica aqui e aqui você vai ter o YouTube Studio. Clica no YouTube Studio e a gente vai começar a fazer o processo aqui dessa campanha. Para você fazer sua campanha, você vai vir aqui em conteúdo e aqui em esse conteúdo você vai vir, você vai vir aqui nessa última opção, promoções. Quando chegar aqui em promoções, você vai criar a sua campanha através dessa nova aba de promoções do YouTube. Veja que aqui eu tenho várias, várias campanhas já criadas e aqui eu tenho campanhas com 10 reais, eu consegui atingir 48 visualizações e mais 14 inscritos. E aqui a visualização está em média 20 centavos, 15 centavos ou até menos. Vai depender muito da campanha e do conteúdo, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma campanha para levar as pessoas diretamente para uma página de vendas. Na realidade dentro do meu site, mas pode ser uma página de vendas também. E esse site aqui é justamente da minha mentoria direto ao ponto. Quando eu explico como é que funciona, são mentorias avulsas, onde você pode contratar quantas você quiser. Cada mentoria tem duas horas de duração e é ao vivo e individual. Quando eu vou fazer você entender o teu processo, entender o teu problema, para que a gente possa criar a melhor estratégia para resolver o teu problema. Então aqui eu já estou pronto para fazer a campanha. Então você vai vir aqui ó, nova promoção e aqui você vai escolher o objetivo. Qual é a sua meta, a meta principal? Então tem três. Crescimento do público, aqui é para você que quer mais inscritos. Visualizações de vídeo, é para você que quer promover algum vídeo, você quer muita visualização. Ou visitas ao site, que é justamente o que eu vou fazer aqui. Se você quiser aprender como fazer essa opção aqui, eu vou deixar também na descrição o conteúdo que vai te ajudar como fazer isso aqui, tá bom? Então nesse caso aqui eu vou fazer visitas ao site. Então depois que eu selecionar a opção, eu clico aqui em próximo e agora você vai selecionar um vídeo do seu canal. Você clica aqui em adicionar e você vai procurar o vídeo que você quer. Então a partir disso aqui, você vai descobrir qual é o vídeo que você tem interesse de divulgar e esse vídeo vai levar para a página de vendas ou o link de um site, de um produto ou até mesmo de um conteúdo, tá? Então aqui eu vou colocar esse conteúdo aqui ó, Google AdSense para afiliados, como anunciar no Google AdSense. Clico aqui, selecionei o vídeo, ele vai mostrar aqui o vídeo para mim. E aqui ó, para onde você quer direcionar os espectadores? Eu tenho que colocar o link da página que eu quero direcionar. Nesse caso aqui vai ser o meu site. Então eu vou clicar aqui, dar um CTRL C, copiar e vou trazer para cá. CTRL V. Então tá tudo certo aqui, tá? Prefixo, ele mostra aqui ó, HTTPS. Eu posso inclusive tirar esse HTTPS daqui ó, mas eu vou deixar. Se tiver algum conflito, ele vai dizer para você. Próximo passo, ele mostra aqui ó, como vai ficar o teu anúncio. Então aqui vai ter um botão acessar o site. Quando alguém clicar aqui em acessar o site, vai diretamente para a página que eu estou configurando. Então aqui tá tudo ok. Depois que você configurar isso aqui, você clica em próximo. Agora ele está te perguntando aonde você quer, quem verá sua promoção aonde. Pode ser Brasil, Portugal, Estados Unidos ou até em outros locais. Eu vou deixar aqui só Brasil e Portugal, tá? Logo aqui abaixo, ele tem assim, eu mostrar as promoções para espectadores que entendem este idioma. Eu quero que entendam português. Então eu vou colocar aqui ó, português e depois disso eu clico em próximo. O próximo ponto aqui é o orçamento. Quanto é que você quer gastar no orçamento total? Então aqui eu vou colocar 20 reais, tá? É o máximo que eu vou colocar. Aqui você pode colocar quanto você quiser. Basta que você tenha condições. Quanto mais que você colocar, naturalmente mais, você vai atingir e a probabilidade de aumentar as vendas é sempre maior. Certo? E aqui eu vou colocar 20 reais. Aqui é a data de término. Eu posso clicar aqui e selecionar. Hoje é dia 12. Só que eu não quero até o dia 26 não. Tá muito longo. Então eu posso colocar aqui ó, 5, 6 dias. Eu que escolho aqui. Eu vou deixar até o domingo. Então até o dia 18 é o que eu vou deixar. Aqui ele coloca ele coloca assim ó, promoções com orçamento total de pelo menos 200, 200 reais costumam ter um desempenho melhor. Lógico, ele quer ganhar mais. Essa é a lógica. Mas você vai colocar quanto você tem no bolso para fazer o teste. E a segunda observação que ele coloca aqui ó, com base no seu orçamento total, você vai gastar uma média de 2,86 por dia até a data do término. Então aqui ele vai colocar para visualizar, visualizar e ele vai me trazer as informações dessa campanha. Se essa campanha for boa, eu faço questão de adicionar mais. E eu vou te mostrar como adicionar mais. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Tá? Então depois que eu finalizar aqui o orçamento, eu clico aqui em promover. Ele está colocando aqui ó, que ocorreu um erro interno. Mas na realidade o erro é esse aqui ó, a página de destino. Por quê? Porque como aqui já tem o HTTPS, é só eu apagar isso aqui ó, HTTPS. Certo? E deixa só o WWW, porque ele já sabe disso aqui. Então já fica atento aí, porque se acontecer esse é o problema. Clica em próximo. Tá tudo ok aqui ó. Clica em próximo. Ele vai tirar essa observação aqui. Fica tranquilo. E agora eu clico em promover. Pronto. Ele corrigiu. Tudo certo. Então você já sabe que não pode colocar junto o HTTPS. Então ele tá aqui ó, status, pendente, visitas ao site. Ele vai colocar aqui ó, custo, impressões, visualizações e inscritos. Quando ele começar a rodar, ele vai colocar aqui ó, que está ativo. Certo? E se por um acaso você ver que a campanha ficou boa, ficou muito interessante, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui ó, tem uma canetinha aqui. Eu clico aqui ó, em detalhes que é para editar. Eu posso vir até aqui embaixo e aumentar o valor. E aí eu vou aumentando gradativamente até que chegue no momento interessante. Se tiver tendo retorno, você continua aumentando. Se não, você para e faz outros testes. Ao invés de você colocar visitas ao site, você pode colocar crescimento de público para testar essa campanha. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários. Não esquece que o primeiro link da descrição é uma mentoria direta ao ponto. Eu vou estar cara a cara com você, te mostrando tudo que você precisa justamente para fazer o seu tráfego pago funcionar. Ou até mesmo você que não conseguiu fazer a sua primeira venda, aprender estratégias que realmente funcionam na internet. Então se esse é o seu objetivo, clica no primeiro link. Eu vou ter um prazer imenso em te atender. Veja se existe agenda liberada para você marcar o seu dia e a gente começar a te mostrar todo o processo que você precisa para crescer na internet. Não esquece de se inscrever. É totalmente gratuito. E toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Para mim, é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.